É claro que numa noite como a de hoje, eu não poderia esperar menos do que um talento gigantesco no nosso palco. Ela já arrancou sorrisos e muitos aplausos dos mais velhos. Começou a cantar aos dois anos na igreja e o seu vídeo no YouTube já ultrapassou, preste atenção, os quatro milhões de views. Além disso, ela já dividiu o palco com as feras do Palavra Cantada, dos meus amigos Roupa Nova. Olha que alegria, a coisa mais linda no mundo, no palco do Todo Seu, este talento. Ana Lu. O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil Tapiz, jabuti, diana, mamãe, brali, raude, pia, aururau, aqui, ataude, pia, carioca, porê, creme, crã, jopi, acarare, jopi, acarare, jopi, acarare, jopi, acarare, 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 acarare. O Brasil nunca foi ao Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Tá matando o Brasil Jere, baça, cica, andrade, esconhança, riranha, aranha Certões que mares batiam nas águas E maio, narina, rirarigóia Na hora das montes, jovinha, sul Uou, uou, uou Jere, sarara, cururu, olere Ba, 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 fa, fa, sururu, olara Jere, sarara, cururu, olere Ba, 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 fa, fa, sururu, olara Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Tinhorão, curutu, sucuri O jobim, sabia, pentivi Cabo, sul, cordão, viu Caxão, violerê Ipanema, inove, guassu, olara Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Do Brasil Eu posso, eu posso, eu posso Ah, claro Ai, que coisa mais linda Ai, que coisa linda Bom Ah, e pra não deixar você de ciúmes Eu também quero te dar Não é a coisa mais linda do mundo Meu Deus do céu Como é que pode isso? Nalu Você é conhecida como a Mini Elis Todo mundo fala pra mim Que ela é a Mini Elis Como é que você se aproximou Do trabalho dessa cantora Que é tão famosa Que o Brasil jamais esqueceu Desde pequena Eu já escutava as músicas de Elisa Regina Enquanto eu tava na barriga da minha mãe Enquanto eu tava recém-nascida Ai eu comecei a crescer Ficar maiorzinha E aprender mais sobre Elis Regina E aí eu fui chamada pra ir pro Raul Gil Foi, foi Como é que foi a sua primeira apresentação lá no Raul Gil? Ah, foi muito bom Eu gostei muito mesmo Mas antes de tudo Eu assisti muito esse programa, né Raul Gil, com o meu avô Tá Que aí eu ia lá E ele sempre me falava que eu ia no Raul Gil Aí eu pedia pra minha mãe Ela Teve um dia Que ela me Fez um vídeo De eu falando que eu ia no Raul Gil e tal Falando que com dois anos Eu já comecei a cantar na igreja Aí sim Aí eu fui Indo na primeira vez Eu fiquei muito nervosa assim Com o Raul Gil falando Eu não sabia nem o que falar Ai que bonitinho Olha lá, olha, olha Olha você cantando lá Oh meu Deus do céu Dá uma olhada, meu Que coisa mais linda Você é tão talentosa Olha, eu vou dizer uma coisa É difícil, viu Você encontrar É um Mozartzinho, né É uma Mozartzinha, né É que eu vou mandar um beijo pro Raul também Raul é meu amigo querido É, eu também quero aproveitar e mandar um beijo pro vovô Raul Gil Raul, meu velho Um beijo pra você, querido Olha que coisa mais linda Ana Lu, quando eu tava no intervalo Eu vi que você tava passando Umas músicas com o Cassu Eu vi uma que, puxa, de será que ela vai lá? Eu não vou nem dizer qual é Você sabe qual é Você tava passando com ela aqui Eu vou ficar aqui ouvindo Eu acho que é como nosso pai Você quer que eu canto ela pra você? É Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E se não está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar tua menina 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 Os ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam Você diz que depois O passado que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia Tinha de uma nova consciência Tinha de uma nova consciência Oh, meu amor Coisa mais linda do mundo Obrigado, meu amor Obrigado, Ana Lu Olha que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Lindo, 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 lindo